Olá, eu já falei aqui que Terra Sauvage de Odraine tá tirando o gosto ruim da boca, sem sacanagem, na minha opinião, melhor coleção que a Wizards fez nos últimos três lançamentos. Eu não gostei de Commander Masters, eu acho que, por essa, só não vale a pena, não vale o que custa. Eu não particularmente gostei de Sion dos Anéis, muito caro, com poucas cartas muito fortes que deturparam os formatos competitivos. Marcha das Máquinas Consequências, ninguém nem lembra que, porra, foi Marcha das Máquinas Consequências. Então, eu tô... Acabei de chutar um negócio aqui que não era pra ter chutado. Então, eu tô bem feliz e animado com os pré-cons de Terra Sauvage de Odraine. Tão feliz e animado que, olha só, eu já gravei o Hora do Mesão, eu deixei pra gravar. Eu tô gravando essa análise dos Commanders quase, tipo, na véspera do lançamento, porque eu fiz questão absoluta, eu queria jogar o Hora do Mesão com os pré-cons de Eldraine versus os pré-cons de Commander Masters, porque eu falei, nossa, esses decks novos de Commander de Eldraine estão tão bala na agulha que eu acho que eles conseguem massacrar os de Commander Masters. Massacrou? Ganhou? Aí vocês vão ver quando sair o Hora do Mesão. Mas, ainda assim, no vídeo de hoje, a gente vai destrinchar os dois Commanders de Eldraine, o Domínio das Fadas e Virtude e Valor, e olhar os decks, ver o que eu acho deles, o que eu acho que é vantagem, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim. Vou sugerir algumas cartas que dá pra mudar, baseado, claro, na minha opinião, eu sou apenas uma pessoa. Eu quero deixar isso bem claro, o que eu vou fazer nesse vídeo não é uma receita. Ai, tira essas cartas e coloca essas outras que seu deck vai ficar melhor. Existe no jogo de Magic, parte da graça de você montar deck de Magic é que você monta um deck do jeito que você curte. Então, as mudanças que eu vou sugerir pros decks, são mudanças pra eles ficarem mais do jeito que eu curto. E se você gosta igual eu, pô, legal. E se você gosta diferente de mim, pô, legal também, cara. Eu não sou vendedor de deck, pra mim não faz nenhuma diferença se você pegar um desses dois decks, ou você pegar um deck mais antigo, ou se você jogar seu dinheiro pela janela, ou se você comprar tudo carta avulsa, ou você decidir jogar Pokémon. Bom, tá tudo certo. O importante é cada um curtir. Então, entendam essa minha análise, não como uma receita de faça isso pra melhorar o seu deck. Eu não estou focando, também não é uma questão de ser um upgrade barato, um upgrade caro. É apenas a minha opinião sobre esses decks, o que eu achei deles, e que mudanças eu faria se eu fosse jogar com eles. Eu, efetivamente, não tenho nenhum dos decks, embora já vou dar aqui, de cara, a vontade de eu comprar o Domínio das Fadas. É o meu favorito. Eu gostei mais do Domínio das Fadas do que do Virtude e Valor. Os motivos eu vou destrinchar mais aqui e agora. Ah, então o Elba gostou mais, quer dizer que é melhor? Pô, não sei. Talvez? Pra mim, certamente é. Eu não gostei de como o Virtude e Valor se desenvolveu na uma partida que eu joguei com ele. E vendo a lista, tem um monte de coisa que eu não gostei nele. Enquanto o Domínio das Fadas, eu achei um deck muito legal, muito bem montado, que faz tudo o que eu quero fazer e vai ficar no nível que eu gosto de jogar com muito pouca alteração. Então, pra mim, é o favorito dos dois. Agora, se você quiser comprar qualquer um dos dois decks ou qualquer outra compra, se você for no site da Liga Magic, saiba que eles estão fazendo aniversário esse mês. E aí é promoção de aniversário da Liga Magic. Manja aqueles cupons que você ganha a cara 100 reais em compra? Então, esse mês tá dando dois iPhones 14 e mais 15 pacotes de pré-release de Terras Fadas e Geodraine. O funcionamento é o de sempre. A cara 100 reais em compra você ganha um cupom. E se você usar o golpe profissional ELBA, você não apenas ganha o dobro de cupons que normalmente ganharia, como ainda mostra pra Liga que foi através do Fazendo Nerdist que você chegou lá. O que me ajuda indiretamente. E agradeço bastante. Então, agora que já expliquei qual é a minha ideia com esse vídeo, já expliquei o que não é a minha ideia com esse vídeo, e já expliquei quem é o patrocinador do vídeo, vamos conhecer as listas dos Commanders Geodraine. Beleza, aqui estamos no site da Liga. Eu acho que dá pra enxergar as cartas nesse tamanho. Sinto muito a galera que tá no celular, mas eu até prefiro começar a falar do Virtude e Valor, que, justamente por ser o deck que eu gostei menos, eu tenho mais a falar a respeito dele. A ideia do Virtude e Valor é ser um deck temático de auras. Nem de encantamentos, de auras. Ele não é exatamente um Voltron, mas ele é um Voltron. O que eu quero dizer com isso? Olha só, a comandante dele é a Liveria da Corte Selvagem. 4-1-4-4. Quando ela entra em jogo ou ataca, você coloca um papel virtuoso em outra criatura que você controla. Papel virtuoso dá mais um, mais um pra criatura encantada, pra cada encantamento que você tem. E toda vez que uma criatura encantada que você controla dá dano de combate a um jogador, você compra um card. Então, o que esse deck quer é ter um monte de criaturas encantadas. E, de fato, ele tem um monte de efeitos que colocam papéis, que são tokens de encantamento, tokens de aura, basicamente. Só que, como qualquer deck de aura, você também consegue jogar botando um bicho na mesa, botando 30 auras em cima dele, aí você bate, toma um atitude diabólico, pede seu único bicho e faz... Eu não particularmente gosto de jogar de Voltron. Eu não estou dizendo que a estratégia é inerentemente fraca. Inclusive, alguns anos atrás, eu até achava mais bacana do que hoje, mas não é minha coisa favorita de fazer hoje em dia. Sei lá, enjoou, pra mim deu o que tinha que dar. Tô legal, não quero jogar de Voltron. E eu suponho que se eu tratasse esse deck como um deck de criaturas encantadas, ele funcionasse melhor. Só que, vamos olhar o deck e a gente vai entender os problemas. Trazo das cinquilharias, esse bicho é brabo. Esse bicho é brabíssimo. X e um verde, um barra um, entra com X, um marcador de mais um, mais um. Então, ele é do tamanho da quantidade humana que você paga nele. Quando entra em jogo, você revela X cartas no topo do seu deck e pode colocar qualquer quantidade de auras que custa X ou menos dentre eles em jogo. O resto das cartas, você embaralha e bota no fundo do deck. Cara, pô, você imagina um deck com um monte de aura, você faz isso com um valor alto e esse traço da cinquilharia vai ser, ainda que seja a sua única criatura, vai ser do tamanho de um bonde. Então, gostei. Senti firmeza nele. Coletor de dízimo, dois mano, dois, um. Durante seu turno, as marchas de habilidade dos oponentes custam um a mais. E tem pós-vida um. O que que essa porcaria tem a ver com um deck de aura? Ah, vamos pensar, né? Ah, não, é porque agora pra eu bater em você e você dar um édito diabólico, vai ter que pagar três. Isso é comanda, meu anjo. E daí? Que vai pagar três. Tá bom, um a mais. Uau! Fantástico! Dançarina dos Espíritos do Score, eu sempre gosto de ver ela sendo reimpressa, ela já foi uma carta bem cara, seis reais, então vamos cortar com isso, mas... Ganha mais dois, mais dois pra cada aura nexara nela, ela é dois mana, zero dois. Ganha mais dois, mais dois pra cada aura nexara nela, toda vez que você faz uma aura, você compra um card. É um bicho que cresce, dá draw com aura, show. Doido do Paraíso, vira, faz a mão de qualquer cor, e tem Rexproof enquanto tá desvirada. Parece não ter nada a ver com o deck, mas ei! Rexproof, cara! Você consegue coalhar ela de aura, e se, sei lá, der vigilância pra ela, ela vai batendo, sem que o oponente consiga lidar com ela. Qualquer jogador de boggles, sabe o estrago que é um bichinho com Rexproof na mesa. Envia Transcendente, suas auras custam a menos. Defendendo o Destino, essa aqui é uma boa, essa aqui viajou até no Legacy. Dois mana, dois, três. Suas criaturas e encantamentos não podem ser anulados. Paga quatro, seu terreno-alvo vira uma criatura X barra X com atropelar e ímpeto, sendo X o número de terrenos que você controla. É finish. Mas, bom, a parte relevante dela aqui, eu suponho que seja deixar as criaturas e encantamentos incalteráveis, porque... Eu não sei se tem encantamento. Uma coisa que me incomoda nesse deck, é que logo de cara, é que ele tem 30 criaturas e 21 encantamentos. Ah, mas olha só, Fiandero e o Enviado, eles são encantamentos. Beleza, mas se eu fosse fazer um deck de encantamento, eu teria mais encantamento, assim, bem mais encantamento que criatura. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, mais um bicho que reduz o custo de encantamento em um. Naturalista Jukai reduz o custo de encantamento em um. Paladino Lenhoso, outro brabo. Dois mana, um barra, um. criatura artefato, não encantamento, artefato. Dois mana, um barra, um. Enquanto ele tiver exatamente uma aura, ele vira 3,3. Enquanto ele tiver exatamente duas auras, ele vira uma 5,5 vigilância. Enquanto ele tiver três auras ou mais, ele vira uma 10,10 com vigilância atropelar. legal em conceito, mas é foda botar 3 auras num bicho só. Aí você tomou uma remoção, tomou um 4 pra 1, né? Se bem que 10,10 de legião atropelar mais os efeitos das auras, de fato, é uma coisa. Partilheira Silvestre pega terreno, terceirante santuário, vira, faz X mana sendo X, com a data de encantamento que você controla. Bom, bom, a máquina do mana aqui pra essa cartinha. Campeza é Tessana, toda vez que o encantamento entra em jogo, ela ganha um marcador mais um, mais um e você compra um card. brilhante, perfeita pra deck de encantamento. Dani da capaxena, auras custam 1 a menos. Você percebe que já foram uns 4 cartas de fazer a aura custar 1 a menos, né? Tá bom. Eidolon das Batalhas Incontáveis, Criatura Encantada vai ganhar mais um, mais um pra cada criatura encantamento que você controla. Ok. Fauna Molda Lama. Essa aqui é uma carta fantástica no deck errado. 3 mana, 3,3 quando ela entra em jogo no campo de batalha. Nossa, quando entra em jogo no campo de batalha. Parabéns, Elba. Quando ela entra em jogo, você pode descartar um ou mais terrenos. E aí você volta do cemitério pra mão, aquela quantidade de permanentes dão terreno-alvo. Brabo. Brabo. Mó legal. Só que num deck de encantamento, por que eu vou ter um monte de terreno sobrando na mão? É, sem sacanagem. Você fala na Molda Lama, num deck de Landfall, parece ótima. Num Gitirog, mó legal. Num Azusa, supimpa. Num... Qual que é o nome daquele brother Naya do Landfall? Não lembro. Não lembro mais agora, mas... Legal ela pra um deck de terreno. Isso não é um deck de terreno. O que essa carta tá fazendo aqui? Ela é boa. Ela é boa. Eu gostei dessa carta. Eu quero essa carta. Eu tenho um deck pra colocar essa carta. Só não é o deck que ela vem. Binal de Aura. É ruim de bloquear e cresce pra caramba. Bom. Guilhain. Guilhain. Toda vez que ele ou outra criatura não ficha entre em jogo sob seu controle, você coloca um papel real, papel de feiticeiro ou de monstro anexado àquela criatura. Pô, é legal que as suas criaturas já vão entrar encantadas. Então é mais encantamento na mesa. Se tiver campeão setecento vai comprando carta. Legal, legal. Ele faz esse sim. Tanto o Guilhain quanto a Leveri são dois ótimos comandantes pra fazer um deck de aura. Show. Mítico da Sombra as auras anexadas às suas permanentes tem Totem Armor. Porra, nossa, não é caro essa carta. 25 reais agora depois de ser reimpressa. Pô, negocião. Muito bem, muito bom reprint. Muito bom pro deck de aura acertar o retinho. Siona vai comprar a carta do... Pega a aura do deck. Vocês perceberam que eu parei de ler exatamente o que cada carta faz porque eu percebi que são dois decks de comandantes senão eu vou ficar quatro horas pra ler duzentas cartas aqui. Então eu só tô dando ideia geral do que faz. E faz token 1 barra 1 toda vez que você encanta um bicho seu. Boa. Ok. Vigia da Fena dos Liames toda vez que um aura entra em jogo sob seu controle compra um card. De novo? Putz. Igual a campeãs setessana. Tudo bem, só pra aura, mas é importante notar que tanto esse vigia quanto a campeãs setessana são diferentes da maioria das encantadoras. Historicamente, essas criaturas que compram carta com encantamento compram carta quando você joga encantamento. Tanto a Vigia da Fenda quanto a campeãs setessana compram carta quando o encantamento entra em jogo. Então, se efeitos como o do Gilwen ou da Elivere colocam um papel na criatura, você vai comprar carta. Onde eu parei aqui? Arconte da Graça do Sol máquina, bicho que voa com lifelink, faz token 2-2, voa, maravilha. Edelon Florescência compra carta quando o encantamento entra em jogo, muito bom. escolhido de Ajani faz gato 2-2, talvez você faz encantamento, maravilha. Shalai. 4-mana 3-4, você e seus plenos óculos, suas criaturas tem Rexproof e bota o marcador mais uma das outras criaturas. Entenda, não é que a carta é ruim, mas é legal dar Rexproof minhas coisas, mas é só uma carta genericamente boa no deck. eu não sei se ela é boa pra um deck de aura, ela é só boa pra um deck GW de bichinho, mas tá bom, tá bom. Melhor que o tropeiro de bois que é uma merda. 4-mana 4-4, vigilância, não pode ser bloqueado por bois, quando entra em jogo ou ataca, o oponente alvo faz um boi 2-4 e você compra um card. Pô, mas nem pra ele ter, sei lá, proteção contra bois? Porque se eu bato no meu oponente, ele tá ganhando um boneco 2-4, ele bate em mim de volta e eu me lasco, né? Nem pra ele falar boi não pode, você não pode ser atacado por bois. Não. É só, vou sair distribuindo o token. Ah, mas eu compro o card, tá legal, tá, mas aí eu tô dando bloqueador pros meus oponentes. Isso é o exato oposto do que eu quero fazer no deck de aura. Arconta Celestial, a Gracia Arva, a iniciativa, dá mais 4, mais 4, vai a iniciativa pra criatura, uma bruta aura gorda. Ser Armond, quando ela entra em jogo, se faz um papel de monstro numa criatura alvo que você controla e suas criaturas encantadas ganham mais um mais um. Também muito bom pra um deck de auras. Gado liberado, 6 mana 4, 6, quando ele morre faz um gato 1 barra 1 Life Link, uma ave 1 barra 1 com voar e um boi 2, 4. E aí pra cada uma dessas fichas você pode colocar uma aura da mão ou do cemitério de graça anexado nela. É uma pena que seja 6 mana e só faz quando morre. Mas, pô, botar 3 bichos na mesa, um com Life Link e um com Fly e botar a aura de graça da mão ou do cemitério. Eu não adorei essa carta, eu acho que ela é muito humana pelo efeito, mas que o efeito dela é forte pra caramba, indiscutível. Indiscutível. Ainda mais porque eu posso ter umas auras parruda, né? Pra botar nelas. Titã de Sol? Ah, boa, da hora. A gente sabe que ele volta coisa de custeiro ou menos do cemitério pra mesa. O que esse brother tá fazendo aqui? Vai botar a aura? Não, prefiro isso aqui, prefiro o Galo do Liberado puxando as auras parruda do cemitério do que ficar voltando a aurinha sem vergonha. Mas tá bom. E gigante manto de reino pra limpar a mesa e é um 7x7 Vigilância. Tá bom, tem um monte de criatura aqui numa... A curva de mana vendo só as criaturas tá bem razoável? Legal. Legal. O topo da curva... Ué, do topo da curva... Duas das três cartas são... são decentes. Pode não ter nada a ver com o deck, mas é decente. De mágica espanharados, legal. Presente Generoso é uma boa também. Estranho vir o Presente Generoso e não a versão nova dele que saiu agora em Terra Selva de Odreine que dá um bichinho 1 barra 1 que pega permanente não terreno alvo. Não sei. Tá bom, veio. Reamarrar é muito... É um ótimo reprint. Volta todas as auras do seu cemitério pro jogo e encanta as criaturas tudo, legal. Assuntos pendentes. Essa carta é o pipoco. Você volta uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha e aí você pega duas auras e ou equipamentos do cemitério e bota em jogo anexados naquela criatura. Pô, imagina, o gado liberado morreu, faço três tokens encantados e aí eu meto assuntos pendentes voltando o gado original e botando mais aura nele. Isso é uma reanimação que vale cinco mana e não é só pra deck de aura. Como pega equipamento também, você pode botar no seu RW de equipamento. Maravilha. Já tá equipado. Nem paga curso de equipar. Delícia. Muito legal. Gostei muito. Eventos de rádio destrói todas as criaturas não encantadas. Muito bom também. Comando Oster é um board wipe genérico bom. Especialidade de Rishikar. Você compra a carta igual ao maior poder dentro de suas criaturas e faz uma mágica com cinco menos de graça. É legal e tal, mas é um deck GW encantamento, né? Ao invés de usar feitiço pra comprar um monte de carta, eu absolutamente preferiria ter mais efeitos de comprar carta mesmo que seja só quando joga aura. Cadê a encantadora de verdurã? Encantadora de meseta? Cadê? Foram pra onde? Cities, mão da colheita. Cadê? Por quê? Eu acho que ter um conjunto... Qual que é o nome daquele sátiro... Sátiro... Encantador sátiro. Não é nem cartão de raridade, mano. Essas cartas são velhas, são baratas. Podia botar no deck. Eu preferia ter... Já que é um deck de aura e eu preciso ter criatura mesmo pra encantá-las, eu não tô nem pedindo encantadora ragotiana. Eu só queria ter uma série de criaturas que quando jogo encantamento eu compro um card. Eu acho que seria melhor do que ter uma especialidade de Riscar. Só o Rings, Net Arcano. Os velhos obrigatórios, né? Agora vamos ver as auras, porque, puta, é um deck de aura. A gente viu que tem boneco aqui que volta três auras, tem vários efeitos de voltar a aura do cemitério, nossa. Vamos ver o que que vão fazer tantas essas auras, hein? A Maduretéria dá mais um mais um pra cada encantamento e a outra iniciativa. É forte, mas... Eu não sei se eu usarei esse em Commander. Talvez eu usasse. É forte, é forte. Vamos lá. Propagação da Utopia. Ótimo reprint. Sempre preciso de reprint assim, mas... Pra gerar mana. Só que esse... Ah, não. Tem esse, tem mais um. Tem mais um desse aqui. Vamos lá já já. Acio Spectral. Criatura encantada ganha mais dois e mais dois e eu posso exilar do cemitério pra voltar uma aura do cemitério pra mão. Que medo é essa, irmão? Vou pagar dois mana numa aura pra dar mais dois e mais dois pra um boneco e é isso. Você tá doido? Tá maluco? Isso é o que você acha que vale a pena botar no deck de aura. Aureola matutina. Essa é boa. Mais três e mais três vigilância, iniciativa e lifelink pra uma criatura que já tá encantada. Tudo bem, isso combina com o deck de aura. Benção da Sarça de Guerra. Encantar a criatura que você controla. A criatura encantada ganha mais zero mais dois e luta contra uma criatura alvo. Que bosta é essa? O que é isso, irmão? O que que acontece? O deck não é monogreen, cara, ele é verde e branco. Cadê todas as... Não podia ser uma parada branca dessas que encanta a criatura e aí exila a criatura alvo enquanto a aura estiver na mesa? Hum... Eu esqueci o nome dela em português. Intothinice, aquela que encanta terreno nevado e aí exila a criatura. Não, mas... Por isso é uma leyline binding? Podia ser. Eu sinto que tem aura que faz isso. Você encanta a sua criatura e exila a criatura alvo enquanto a sua aura continua na mesa. O que que eu vou querer... Vou fazer uma aura que dá mais zero mais dois pra minha criatura? Tá doido. Ah, solo fértil pra gerar mana. Repara. Repare. Que a gente tem aqui, ó. Uma pra reduzir custo, duas pra reduzir custo, três pra reduzir custo, quatro pra reduzir custo. A gente tem um monte de boneco pra reduzir custo de auras. Por que não usar auras? Por que que nesse deck não tem crescimento virente? Por que que nesse deck não tem Refúgio do Zagueiro dos Lobos? Eu acho muito melhor do que usar boneco que reduz custo de aura usar aquelas auras que encantam terreno e que gera mais mana. Aí é mais encantamento pra você comprar mais carta. Olha, esse é um tema do deck, é auras, né? Sei lá, vocês só queriam botar aura de criatura, mas que ideia porcaria. Por que? Ter uma Danita Capachana... Ah, mas por que a gente não queria botar aura de terreno, só aura de criatura? Ah, legal, mas... Crescimento virente é melhor que Danita Capachana, por que... É bem mais raro você perder a floresta que tem o crescimento virente do que você perder a porcaria da boneca 2-2 Iniciativa e Vigilância Life Link. Transformação de Kenryth? Eu não vou nem reclamar que os caras não botaram uma mutação de aço negro, uma canção das Driades. Eu acho que podia, eu acho que devia botar, mas não botaram. Tá bom. Então só um bicho em 3-3, tira as habilidades e dá um draw. Tá bom. Cultivo cuidadoso enquanto... Você encanta a criatura pra ela ganhar mais 1, mais 3 e gerar 2 mana. Vegetação exuberante e você encanta um terreno e ele gera 2 mana a mais. Por que que eu vou gastar uma criatura pra fazer uma... Costumei ou mana? Mesmo quanto é 3 mana também. Pra que que eu vou colocar isso numa criatura se eu podia botar num terreno? Máscara Ancestral é uma maia. Essa é brava pra caramba. Mais ou mais 2 pra cada encantamento em jogo. Não são só os seus. Em jogo. Parece uma encantadora. Toda vez que você faz um encantamento você compra um card. Bom. Próxima providencial, joga como flash se tiver comandante e dá indestrutível. Legal também. Aura, pô, simpático. Sombra de cobra, Totem Armor. Bom. Benção dos Canoros. Aura, toda vez que você criatura encantada ataca, você revela o topo do seu deck até vir uma aura e pode colocar aquela aura em jogo. Olha aí, mano. É sério, sério. O power level desse deck é uma montanha russa de emoções. Porque essa benção dos Canoros é muito forte. Esse assunto dos pendentes é muito forte. Essa porcaria é um lixo. Essa outra aqui é uma vergonha. Não faz sentido. Olha o balanço. Mano, imagina. Ah, não. Minha criatura atacou. Eu vou revelar até vir uma aura e faço a aura de graça. Legal, hein? Que aura que veio? Mais dois, mais dois. Pô, isso aqui é perfeito pra botar uma aura de custo seis, sete, botar umas auras idiotas de forte. Mas vamos seguindo vendo o deck aí, né? Aqui, ó, destino gelical, mais quatro, mais quatro, voar a iniciativa e volta pra mão quando o bicho morre. Legal isso. Isso é uma boa aura pra Commander. Essa cláusula de voltar pra mão quando a criatura encatada morre é muito boa. Porque, relaxa, vamos matar suas criaturas. Tenha fé nisso. Devaneio do Sábio quando entra em jogo você comprou uma carta pra cada aura que você tiver anexada em criatura. É tudo o que esse deck quer. É um deck focado em ter várias criaturas com auras. Muito bom. Até ignora o resto da carta. Dane-se, só o draw já é suficiente. Força Indomável, Lampejo, criatura encatada ganha mais três, mais três e pode causar dano como se ela não tivesse sido bloqueada. Legal, é uma porrada e tanto. Sombra de Urso, ótimo reprint, ótima aura, totem armor, efeito forte, muito legal. Abraço Vedejante, criatura encatada ganha mais três e todo turno, não é só todo turno seu, todo turno, ela faz uma ficha um barra um. Considerando que eu tenho a bênção dos canouros e os assuntos pendentes, eu esperava uns encantamentos de cinco, mas não é mais bravo, mas... Aqui, herança gigantesca, criatura encatada ganha mais cinco, mais cinco e toda vez que ela ataca faz um papel de monstro. e quando ela morre volta pra mão. Agora sim, mais cinco, mais cinco, imagina, tô batendo aqui com minha bênção dos canouros e subitamente a criatura ganha mais cinco, mais cinco, pô, aí ficou maneiro. Manto dos antigos, cinco mana, quando entra em campo, você volta qualquer número de auras ou equipamentos do cemitério pro jogo e bota na criatura encantada e ela ainda ganha mais um, mais um pra cada aura dela. Braba. Agora, asas de poli brilhante, pô, é a aura mais cara do deck inteiro, perfeita, com todo, ó, efeito de voltar a aura do cemitério, efeito de voltar a aura do cemitério, vários efeitos de voltar a aura do cemitério aqui. Qual que é a aura mais braba que tem nesse deck, hã? Criatura encantada tem Fly. Seis mana, criatura encantada voa. E aí, quando ela causa dano de combate em um jogador, você faz aquela quantidade de saprófita um barra um. Que bom, hein? Que bom. E aí, a gente vem com 39 terrenos, um bilhão de terrenos. Cara, esse deck, vocês perceberam que eu não gostei dele, ok? E não tem nem o que fingir, eu não gostei dele. Eu sinto que faltaram, faltaram auras que voltam pra mão. Cadê rancor? Rancorzinho, pô, mais dois, mas era atropelar? E quando morre, volta pra mão? Suave. Um reprint que eu queria muito nesse deck seria a proteção oscilante. Que você, é uma aura que dá proteção quanto a coisa que você quiser, mas pode pagar um pra voltar ela pra sua mão. Então, se você tem um monte de mana, como se você, sei lá, tiver, por exemplo, 39 land, aí você pode usar esse monte de mana pra ficar voltando várias vezes, voltando e baixando de volta a proteção oscilante, e assim, junto com o Eidolon, com a presença encantadora, com os efeitos de comprar carta, quando você joga encantamento, quando entra em jogo, você vai comprando carta, isso seria muito bom, mas não, não é assim, não tem isso no deck. Então, é tipo, eu, 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 tem algumas cartas no deck, tem algumas cartas muito boas no deck, e a maioria das criaturas é bem legal, eu só sinto falta de mais auras, eu sinto falta de auras maiores, e eu sinto falta de auras melhores, não é só que não tem aura grande, é que não tem aura grande e as pequenas não são grande coisa. não só a rancor e a presença oscilante, podia colocar um escudo da alma suprema, aquela que se o bicho, se o bicho é verde, ele ganha mais ou mais um, ia atropelar, e se ele é branco, ganha mais ou mais um, indestrutível. É comum, bicho, bota no deck, qual é? Eu já falei que eu acho que não devia ter especialidade de riscar, devia comprar carta baixando encantamento. Também não tem, bom, tem um ou dois bonecos que quando você faz encantamento compra carta, mas cadê mais? Cadê mais? Talvez alguém se apaixone por esse deck, talvez alguém goste muito da ideia de fazer aurinhas e aí elas morrem e aí você volta as aurinhas de pouquinho em pouquinho e encanta seus bichinhos que você tem um monte deles e aí talvez você goste de brincar de fazer agraciar e agraciar suas criaturas pra, porque você acha maneiro, tudo bem, mas eu não gostei desse deck. Eu achei que esse deck ficou putz, ele tinha dois caminhos pra seguir, ele podia focar em ter mais coisas de colocar papel pra espalhar mais auras nas suas criaturas e focar em ter várias auras pequenininhas. Ele não fez isso. Ele também podia focar nesse monte de efeito que ele tem pra fazer aura sem pagar o custo, de pegar a aura do deck, de pegar a aura do cemitério, de encantar bicho sem pagar custo e aí colocar umas auras parruda, tá ligado? umas auras de custo 6, umas auras de custo 7, junto com uns encantamentos pra olhar o topo do deck, talvez. Não, nem precisa, esquece as partes. Só botava umas auras parruda assim pra você falar, aí, irmão, vou bater com minha benção dos canoros e se vier minha conscrição eudrazi, você morreu. Mas não, não, conscrição eudrazi eu tô juntando alto. Tem um monte de aura aí de 6 mana. Mano, o topo da curva do deck é uma aura que dá fly, ponto final. Tu tá de sacanagem comigo. Meti aqui um força titânica, aspecto titânico, até o negócio de investida, acho que é 7 mana, dá mais 8, mais 8 atropelar. Era melhor que isso, brother. Então, esse deck, na minha concepção, ele tinha dois caminhos pra seguir, um de custo baixo e um de custo alto. Ele não seguiu nenhum dos dois. ele fez um mezzo a mezzo sem vergonha, de qualquer jeito, e tem um punhado de carta muito boa no deck, que eu não tenho vontade nenhuma de jogar do jeito que elas vieram com o deck. Agora, Domino das Fadas, que é um deck que eu gostei muito mais. Eu tenho que contar uma história sobre Domino das Fadas. Vocês sabem que eu faço análise de Commander toda terça-feira na Twitch. Se não sabia, e é, toda terça-feira às horas da noite eu faço análise de Commander de apoiadores do canal na Twitch. E, recentemente, teve um cara que pegou a lista, é a lista do Precon, falou, escuta, essa é a lista do Precon, eu quero que a Alela seja a minha comandante, e eu quero fazer um deck de control que eu nem jogue no meu turno. Eu falei, beleza, então vamos colocar aqui várias Fadas com Flash, várias Instantânea, botar mais uns Count, botar umas paradas pra comprar carta. geralmente, quando você pega um deck pré-montado, tem umas cartas no deck que você olha pra ele e fala, mano, o único motivo pra colocar uma carta como essa num deck pré-construído de Magic é pra ensinar uma lição ao jogador, pra ele perceber que nem toda carta é boa e que tem carta que ele precisa tirar do deck pra melhorar a qualidade de seu deck. Isso não aconteceu com Domino das Fadas. pra fazer o deck que o cara queria com a Lela que não joga no próprio turno, eu fui tirando carta, eu não tirava carta porque a carta era ruim, eu tirava carta porque eu fazia. Pô, se eu quero um deck que não joga no meu próprio turno e que tem pouca criatura, que é mais focado em Counter, e Draw e tal, Soberano de Glenelander é meio ruim, né, porque só o que ele faz é dar mais uma... A carta é boa, mas ela não faz, não segue a estratégia que eu estou montando. Vamos olhar como que é o deck inteiro aqui. Tego e o Duque do Splendor, 3 mana, 2, 3 voar, toque e mortífero, suas fadas ganham mais ou mais um, toda vez que outra fada que você controla morre, você compra um card e perde um de vida. É um buff e um monte de Draw. Legal, legal. Vidente de Fada entra em jogo da Vidência 2, Ligeridio entra em jogo, volta outra fada e ele tem Flash, nuvem de fadas desvira os terrenos, Obira tem Lampejo, toda vez que uma fada entra em jogo, cada oponente perde um de vida, Sylvie de Hipnótica, eu adorei essa carta, bicho. Ela é uma fada e um counter. Adorei, adorei. Eu sei que ela é da Eldraine original, eu gosto dela desde a Eldraine original, mas agora eu tenho como montar um deck só de fadas e aí ela encaixa melhor. Sylvie do Véu da Noite, não é a melhor do mundo, mas quando ataca a Vigia 1. Bacana, bacana, vou arrumar o meu draw. Traquinas Arrombador, pode encontrar instantâneas feitiços zolfadas do topo do meu deck e tem Voar e Vigilância. Eu acho que é uma das piorzinhas do deck, mas a diferença é que ela não é ruim. Mano, caloteiro descarado. Eu tenho um playset de caloteiro descarado para jogar Legacy, paguei 70 contas em cada um. 44, repintado no Commander. Maravilha, ótimo, isso é muito bom. Perfeito. Quanto mais gente tivesse essas cartas, melhor. Forrageradora de ralo, de ralo. Entre jogos, você paga X e conjura um instantâneo feitiço que custa X de um cemitério sem pagar o custo. O muito bom disso é você conseguir quebrar artefato ou encantamento. Porque aí você, em vez de você jogar a mágica do seu cemitério, você joga do cemitério do amiguinho. E aí o bang fica louco. Incômodo irritante. 3 mana, 3 1 voar. Toda vez que um ou mais fadas você controla e causa um dano de combate a um jogador, aquele jogador ganha um pirata 4-2 que não pode bloquear e é atiçado pelo resto do jogo. Compara isso com a porcaria do cara do boi que dá token 2-4. Toma um token 2-4 aí, irmão. 2-4 para você. Pode ficar. Feliz token 2-4. Esse brother dá uma 4-2 que é obrigada a atacar um oponente todo turno e é proibida de bloquear. Toda vez que eu bato. Mano, se cada turno eu bato com 3 fadas nos 3 amigos e esse incômodo irritante tá na mesa, os caras vão gastar mais recursos lidando com seus piratas se batendo porque são obrigados a atacar e não podem me atacar do que lidando comigo. Lamineiro fada 3-mano-2-2-fly toda vez que em 1 mais fadas você controla causa um dano de combate num jogador ele ganha 1 marcador mais 1-1-1. Quando ele morre cada oponente perde X de vida e você ganha X de vida sendo X do seu poder. É uma fada bomba, bicho. Pro de una, flash dá mais 1-1-1 e manto pras suas fadas. Maravilha, serve de counter ainda. Silvio de Zombeiteira Rei do Escurso fazendo as feitiços alela 4-mano-2-4-fly quando você faz a sua primeira mágica do turno de cada oponente você faz uma ficha 1-1-1-1 que voa. Toda vez que você acerta a porrada no oponente você atiça uma criatura dele. É um efeito bem razoável. Agora essa é um deck de fadas você vai ter um monte de mágica instantânea um monte de coisa com flash vai fazendo fadinha e as fadinhas ah, mas fada é ruim porque é 1-1-1 e bate pouco. Tá, mas você bate pouco e atiça as criaturas que batem muito E esses cartões que batem muito vão resolver o problema pra você Arquimaga de Glenelendra Um dos meus counters favoritos Baseados em criatura Bandida das asas malditas 4 mano 2, 2, voar toque mortífero Quando você faz sua primeira mágica no turno de cada oponente Você olha o topo do deck daquele jogador E exila o virado pra baixo Você pode jogar Enquanto ele permita ser exilado E pode usar mana de uma... Você rouba a carta do topo do deck do oponente De novo, fadinha pequenininha Mas elas roubam cartas que não são Conventículo do Magiscarnio Mais uma fada que também é um counter Maravilha Impostora manipulável É uma fada, clone Com lampejo e voar Ela entra em jogo como cópia de uma criatura de um oponente É certo que ela continua sendo uma fada E continua tendo a habilidade de voar Maravilha Rankle Vocês estão ligados, é uma máquina de bater em gente no Commander Simples de orientação Outra carta que já custou uma fortuna E tá sendo reimpressa agora, tá R$6 Rouba um bicho de alguém Maravilha Soberano de Glenelendra Entende quando eu disse que Não tem o que falar que essa carta é ruim Dá mais um, mais um Pra suas criaturas azuis Mais um, mais um, mais um Pra suas pretas O deck é preto e azul Mais um, mais um pra todo mundo, basicamente Mais dois, mais dois Pra as cartas que tem mais de uma cor Parabéns Arquimago dos Ecos 5 mana, 4, 4 Voar, salvaguarda 2 Toda vez que você fizer uma fada ou um mago Copia Cara, isso é basicamente um Reflexo de Litjara 4, 4 Voar Exceto que também tem reflexo de Litjara no deck Então É conceitualmente possível que você triplique suas fadas Nimris Trapaceiro de Una 6 mana, 1 barra 6 Flash fly Quando você faz a primeira mágica no turno de cada oponente Você olha as duas cartas no topo do seu deck E botou uma na mão e eu no cemitério Você tá comprando carta Lembra aquela conta que você sempre faz que Ah não, é ruim da counter no comando É porque eu gasto uma carta pra tirar uma carta Então eu tô dando vantagem pros dois que não perderam carta Com o Nimris Se eu dou um counter Eu vou olhar meu deck Eu pego outro counter e boto na mão Tô feliz, tô suave, tô honesto Una Rainha das Fadinas Que é um monstro de bater em distraído Horror Quebra-Casco É importante fazer uma coisa Horror Quebra-Casco 7 mana, 7, 8, o lampejo não pode ser anulado Toda vez que você faz uma mágica Você pode voltar a mágica ou permanente alvo Pra mão do seu dono Aí perceba que se eu tenho um Horror Quebra-Casco E uma nuvem de fadas Eu posso Fazer Ah, não posso não Porque quando conjura a mágica Não é quando ela Não é quando ela entra em jogo Tem caroço nesse angu Tem metade de um combo aqui Mas eu tô sentindo Sentindo The Comboliciousness Teterideiras de sombras 7 mana, 4, 4, voar, salvar, guarda, 2 Quando entra em jogo Você faz duas fadinhas Um barra 1 que voam E toda vez que uma criatura Que você controla com fly Ataca Ela vira um dragão vermelho E 4, 4 Mano Ela não perde as habilidades Ela só vira um dragão vermelho 4, 4 Então lembra aquele monte de fadinha Um barrão que você tinha Pois é, agora um monte de dragão 4, 4 Parada vai ficar braba Ah não, é muito mana Eu concordo, é muito mana Talvez eu até tirasse do deck Por ser muito mana Mas é um fim de xeritão Você não quer essa carta No turno 3 na mesa Você quer ela no turno 12 Quando você já tem um monte de fadinha Mágicas Consider Opt Com tanto de coisa Que te dá recompensas Por jogar mágica No turno dos oponentes Essas instantâneas baratinhas São ótimas Counter Mata bicho Bounce Ah, aqui Isso do bounce Vou perder a habilidade Vou perder, vai anular Não, não vai Não dá tão bom não Não dá não Bounce Counter Desvira terreno Copia Rouba bicho Mata bicho Bounce no bicho Draw em massa Não bate nem mim Compra em massa Compra em massa Rouba os bichos Exila a mesa inteira Dá bounce em tudo que não é meu Board wipe que dá fadas no barra 1 Board wipe que não mata as fadas Draw em massa Mano, é só É só Bounce Counter E draw Que chato de jogar contra Exatamente como eu quero de um UB control Sorrinha e tal Pedrinhas de mana Pedras de mana Placa de desorientação É uma pedra de mana com flash Que faz a criatura que tava batendo em você Bater em outra pessoa Não vai ser em mim que você bate Não sei que você vai bater Mas não vai ser em mim E gera mana também Por que não? E pedra de mana que compra carta Relógio da meia noite Qual o problema? Missão de reconhecimento Pra comprar carta em massa E reflexo litiara Pra copiar os bichinhos De novo 39 terrenos Concordo Pegou mal É terreno demais aqui É Mas eu só gostei do deck A ideia de fazer Eu nem preciso mudar Pra fazer um deck de alela Control Você pode fazer um deck agro Com o Teg Will Dá mais um, mais um Com a passfadinha de toque motífero Com tanto de carta que você compra Pô, bicho Mó legal Tem uma carta que eu gostaria de ver nesse deck E que não tem aqui É o Ardil Familiar Quase todas as suas fadas fazem coisa quando entram em jogo Ardil Familiar é um counter Que volta uma criatura pra sua mão E aí eu vou fazer ela de novo E ganhar o seu efeito de novo Existem mais algumas poucas cartas No Nas cores Que te dão Bônus Por jogar carta no turno do oponente Eu usaria todas elas aqui Tem aquele Repetante Fugaz de Ikoria Que toda vez que você faz um Bicho com flecha Você compra a carta e dá um de dano em todo mundo Bicho brabo Temos a Não Vandalo Fada é quando você compra a carta Anunciadora Férica Não é não Anunciadora Férica é a que tutora fadas Sim, eu tô colando minha colinha dali de cima, né Silph de Magioclasse Silph de Magioclasse é uma fada quando entra em jogo e dá um counter Só nisso aqui já tá Já tá brabíssimo A Minty Messia Férica é uma carta cara Mas tem tudo a ver com esse deck Vandalo Fada pra ficar, pra crescer Scrimo Férica é uma remoção de bicho Grande e honesta Uma Pinsa cranianazinha nesse deck Ia fazer um estrago E se você quiser Encerrar o jogo Lembra de Desvio Gravitacional Só pra Crescer os bichos que voam E diminuir quem não voa É uma carta que ao mesmo tempo Te permite bater honestamente E dificulta a vida de quem quer bater em você Eu Fico até sem falar O que falar com esse deck Esse deck Esse Domínio das Fadas Na minha opinião Ele é tão bom Quanto um deck que seria montado Com 400 conto Por uma pessoa que tá começando a jogar Tá todo montadinho, cara Se você segue a minha receita de bolo Tem tudo Você tem bichinho pequeno Você tem bichinho grande Você tem draw Tem board wipe Tem spot removal Tem ramp Tem defesa Tem Tem tudo Tem tudo Se pá Sabe Eu vou Vou Tirar 3 land Pra colocar mais 3 fadinhas A major class aqui da counter O Metiférica E Sei lá Anunciadora Pra tutorar a fada Não sei o que eu vou tutorar a fada Mas por que não Isso foi sem pensar nada aqui O deck tá redondinho Montadinho Eu me sinto perfeitamente Tranquilíssimo De pegar esse deck Do jeito que tá Sentar em uma mesa Aleatória qualquer E jogar magic Esse aqui eu gostei Pra valer Problemas dele Porque entre eu gostar E ele ser perfeito Tem uma diferença É verdade Você tem um monte de bichinho 1 barra 1 Um monte de bichinho 1 barra 1 e 2 2 Ah, mas tem a titereira Que cresce Tem Uma dela O rouco quebra casca É mal bom É, ele é mal bom Só tem um bicho assim A una A una é outra Que bate pra caramba Então Você tem Uns 4, 5 bichos Que é relevante E o resto De todas as criaturas É lombada Ah, Vidente Fada Evidência 2 Que bom pra ele, hein Evidência 2 Vai virar o jogo Com Evidência 2 Ah, é mal legal Essa aqui Eu adoro essa carta Porque ela é da counter E aí ela voa E é 2 mana 2, 1 fly Depois de dar um counter É mal útil Tanto fly Tanto da counter Quanto voa Mal bom, mas Geralmente o jogo de commander Não é vencido Por criaturas 2, 1, 2, 1 fly Ah não Eu vou dar mais um Mais um pra ela Que bom, hein Que bom Nem tem o que falar de Se você tivesse Uma quantidade De fadas Sei lá Uns Uns efeitos Pickbeter Blossom Sabe Que pra fazer fada Todo turno A coisa podia mudar De figura Outra coisa É Só que se você Foca muito em fazer Ficha de fada Em quantidade Você vai Tesourando A possibilidade Do deck funcionar Como um deck control Porque você vai ter que Começar a cortar As suas máscaras Não criatura Pra caber espaço Então Eu não acho Que esse seja um deck Fácil de jogar Você tem que prestar atenção Em como tá jogando Você tem que escolher Bem, muito bem As suas jogadas Porque se você Sair na pancadaria franca Você sai perdendo Você tem que ser Meio Tem que ser ligeiro No jogo É Brigar com quem é Maior que você Saber que seu deck É baseado em bichinho Pequenininho E que não é você Que vai comprar a briga Sua função é Segurar a onda Pra tentar Tentar ganhar Lá no late game Quando tiver só você E um cara Tá todo ferrado Você tentar bater nele Pra ver se vai O que não é Uma forma fácil De jogar Mas ainda assim É uma forma Como eu gosto De jogar E eu achei o deck Muito legal Ainda que ele tenha Defeitas E essas são As minhas opiniões Dos comandos Preconstruídos De terra Se vai na Geodraine Eu tô vendo Que eles estão sendo Vendidos por volta De 300 360 reais Não é isso? Eu acho Que o deck Das Fadinas Absolutamente Vale essa grana Como eu falei Eu não espero Que uma pessoa Que esteja Começando Não vou nem falar Começando a jogar Magic Começando a jogar Commander Vai conseguir Montar um deck Muito melhor Do que esse Das Fadinas Com o preço Que ele custa O deck Dos encantamentos Eu não gostei Dele Eu não compraria Eu não compraria Eu não gostei Do estilo dele Eu achei que ele Tá atirando Pra todo lado Mas hey Talvez você Olhe pra esse deck E fale Pô Elba Tá de mimimi É só mudar 3, 4 cartinhas Muda 5 cartinhas No deck Já vai ficar Filé Talvez você esteja certo Você provavelmente Tá certo Inclusive Eu diria Que se você Simplesmente Trocasse Algumas das auras Merda Por auras boas O deck Já fica muito melhor Como eu falei Eu falei do rancor Do escuro Da alma suprema É alma suprema? Eu nunca lembro o nome Porque Depende do par de cor Mas acho que é escuro Da alma suprema Você botasse um Aí trocasse Alguns Sei lá Trocar uns bichinhos Que reduz custo Por bicho Que compra carta Quando se faz encantamento Só com essas duas mudanças É tudo barato Isso não é caro Encantadora de Verduran Encantadora de Meseta Custam centavos O Sátiro Encantador Centavos Citizen da Colheita Ah não Agora Vamos olhar na linha Quando tá uma Citizen da Colheita Porque eu tô Besta Como ela não veio Nesse deck Citizen da Colheita 10 reais Não Esse é cara Cara Nossa Esse cara te virou A audácia De lançar Em Commander Masters E não Porque ela própria É o encantamento E aí ela dá draw E te dá vida Então assim Se você botar 50 conto De upgrade No Nesse deck de encantamento Nossa Ele melhora muito Muito Você não deveria Precisar colocar 50 conto de upgrade Num deck recém comprado Eu entendo Eu entendo E concordo Mas A base Tá aí Pra ele virar Um deck Bala É muito pouco E Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se não gostou Deixe seu Desjoinha Dúvidas Opiniões Comentários Seção é de vocês E se você quiser Ajudar o Fazendo Edito E continuar crescendo Tem um link Pra após Na descrição E ou Lembre-se de usar O código Elba Sempre que tiver Suas compras Na Liga Médica Espero todos Sejam se divertido E até a próxima Tchau tchau Olá Leia os comentários Do meu top 10 cartas De Terra Servada De Eldraine O Felipe Franca Disse Como assim o Elba Nem citou a Meren Num top 10 É o fim dos tempos Chegando Gente Eu não sempre Cito a Meren Eu só cito a Meren Na maioria das vezes O Iago Souza Perguntou Elba Fiquei curioso Qual foi Seu primeiro deck De Commander Meu primeiro Absoluto Primeiro deck De Commander Foi um Slobad E aí eu montei Junto com Tipo logo depois Do Slobad Pra galera jogar Também Eu montei Uma Joira E eu honestamente Não lembro Quais foram Quais foram Os outros Que eu montei Mas o Slobad Será que foi O O Jorkadim Não Não tinha Jorkadim Na época Mas o Slobad Foi o primeiro Com certeza absoluta O Slobad Foi o primeiro O Ricardo Bianchi Disse Elba salvou O meu dia De ser um dia Completamente ruim Agradecido Não se preocupe Ricardo Dias piores Virão Vitor Alencar Disse Elba Ficou faltando Falar que O número 4 É muito bom No deck Da Meren Eu imagino Que o número 4 Seja a ascensão A conquista Dos Cavaleiros Liches Se for Nem é tão bom Assim Porque deck De Meren Não costuma Ter tanta ficha O Pedro Andrade Falou Traquenagem De Ren Inclusive É uma adição Perfeita A lista De um comando De Rowan Errado Não tá Eu só achei engraçado O pessoal falando Que ela não Porque a Rowan Mudou o comando A Rowan Mudou o mundo Gente A Rowan Não faz nada Que o Hackdus Não fazia Ela é boa Mas não Mas não é uma parada Que não existia Antes E acho que A última De hoje Patrick Bard Me corrigiu Que Shell Dead One Não é uma nova criatura De qualquer cemitério Só do cemitério Do controlador Perdão pelo vacilo Errei Não tem nem o que falar É verdade Ele está certo Eu estou errado É verdade Bom pessoal Esse é o tempo Que temos por hoje O que eu fiz na tela aqui Bom Espero que vocês tenham se divertido Tchau Tchau